O Camino não gostou de estar no Brasil O Camino não gostou Olha 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 A CIDADE NO BRASIL Vamos lá, vamos lá. O que é isso? A CIDADE NO BRASIL Olha a bicicleta atrás Olha a bicicleta, encosta Bicicleta A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? Vou pegar uma trilha radical Vou pegar uma trilha 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.